Ei, papagaio, ei, pandoca, ei, papagaio, ei, pandoca, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Meu querido diário, ah, domingo eu fui ao Brick da Redenção, um dos passeios mais legais da minha cidade. O Brick é uma grande feira de artesanato, na rua, todo mundo adora passear por lá. Eu descobri uma porção de brinquedos de madeira, todos são de montar. Esse aqui é 10, é só dar uma empurradinha e lá vai ele. Vi os cestos e as esculturas de bicho que os índios fazem. Diário, caminhei mais um pouquinho e achei uma porção de coisas. Eu acho que eram do castelo de uma fada. E depois, ah, um piquenique no parque. É, mas eu não podia ir embora antes de dar uma passadinha no parquinho, não é? Foi um domingo maravilhoso. Ah, eu vou querer voltar mais vezes ao Brick. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. O Brick vai começar mais um jornal legal com a notícia. Ah, que maravilha, que coisa linda, como é bom cantar. Sim, Anete, quem canta, seus bares espantam. Quem planta, não perde a esperança. Quem brinca, é sempre criança. Quem dança, não fica com pança. Sim, e hoje nós vamos falar de música. Sim, essa arte maravilhosa que vem acompanhando o homem há muito tempo. E ela se constitui basicamente de uma sucessão de sons entremeados por curtos períodos de silencio. Assim, a música é uma combinação de sons que ouvimos. Ah, as notas compõem a música. E o ritmo é o tempo entre uma nota e outra. Outra propriedade do som são as alturas, que podem variar entre o grave e o agudo. Ah, e também tem a intensidade do som, que pode ser mais forte ou mais fraca. E o timbre? Tu sabes o que é timbre, arroba? Claro que eu sei, mas não vou falar. Timbre é a identidade de cada som. Por exemplo, o timbre das notas de uma flauta é diferente do timbre das notas de um violão? Ou o timbre da minha voz para dizer pandorga é diferente do arroba dizendo... Pandorga! E agora vamos ao nosso correspondente musical, Tinta Repórter, é tudo contigo. Olha, os estúdios são os lugares onde as bandas gravam suas músicas para depois a gente poder escutar no rádio, né? No CD, no MP3, computador e por aí vai. Olá, olá. Olá, eu sou o Eduardo. Oi, tudo bom, Eduardo? Tudo bem, eu sou o operador de áudio aqui do estúdio. Ah, o operador de áudio do estúdio, que legal. E o que faz mesmo o operador de áudio? O operador de áudio posiciona os microfones, ajeita os volumes dos instrumentos para a música ficar bem bonita para a gente escutar. Mas que legal! É, muito bom. Um grande prazer em te conhecer, viu, Eduardo? Tudo meu. Olha só, eu queria muito assistir o ensaio de uma banda. Será que dava? Tu tá com sorte hoje. É? Nós estamos com a banda Apanhador Só, que tá ensaiando, e daqui um pouquinho eu vou te levar lá dentro para conversar com ele. Uau, que legal! Puxa, bota sorte nisso. Obrigado, Eduardo. Vamos lá, então. É, vamos lá. Vamos lá. Tô super emocionado, super feliz de estar aqui no meio do ensaio da banda Apanhador Só, e até vou conversar com eles agora. Oi, como é que é teu nome? Sou Felipe. E o que é que tu toca, Felipe? Eu toco talher e chave de fenda. Ah, mas e o teu instrumento original? É a guitarra. Ah, muito bom. Oi, e tu é o Alexandre, né? E o que é que tu faz aqui na banda? Eu canto, toco guitarra e violão às vezes também. Puxa, que legal! Ah, e tu, como é que é o teu nome? É, eu sou o Fernão. Ah, Fernão. E qual é o teu instrumento? É, eu toco baixo, mas hoje eu toquei um violãozinho pequenininho de brinquedo. Ô, Alexandre, me diz uma coisa. O que que precisa pra gente formar, assim, uma banda? Olha, precisa estudar bastante até aprender a tocar um instrumento e depois encontrar uma galera, se juntar com os amigos e fazer som. Pô, só isso? Que legal! E só mais uma outra coisinha. Será que eu podia... Pô, você podia cantar um pouquinho com vocês aqui? Pô, claro. E aí, que legal! Vamos lá, então. Bará, bará, bará. Bará, 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 bará. E com esta reportagem musical... Encerramos mais nesta edição... Do seu Jornal Legal. Arroba, nós podíamos fazer uma dupla. Mas nós já somos uma dupla. Não, mas uma dupla musical. O marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou, marinheiro só Foi bom, o mundo é que o marinheiro só Galeria de Arte Ai, 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 ai Não aguento mais correr. Olha só, tive uma ideia. Por que nós não vamos pra casa? Tu me leu uma história e daí a gente dorme um pouquinho. Que nada, Zecão, que nada. Tu precisa perder a barriga. Pega lá o ossinho, olha lá. Vou jogar o ossinho. E é um, e é dois, e é três. Vai lá! Que cachorro preguiçoso. Zecão, volta aqui, Zecão. Cadê o osso? Cadê o osso? Zecão, mas que cachorro, mas ele tá impossível. Impossível, Zecão. Ah, oi. Por acaso, este ossinho aqui é teu? Boa, na verdade é do Zecão, né? Mas onde é que tu achasse? Sabe, eu estava caminhando e me deu uma vontade de cabecear um ossinho. Daí, este aqui passou bem na hora e eu aproveitei. É? É. Nossa, que costume mais estranho vocês têm lá em Manaus. Ah, tu quer que eu jogue de novo? Não, não, não. Obrigada. Agora eu vou andar de cipó. Ué? Ai, não acredito. Que menino bem bobo este tuca. Não sabe nem falar direito. Vive me chamando de guria, chama papagaio de pandoga, ainda fala com aquela voz arrastada dele. Aí, você diz alguma coisa e ele fala, isso é coisa de gaúcho. Ah, coisa de gaúcho. Maíra, por favor, dá um pulinho ali no mercadinho e me traz um quilo de macaxeira. Está bem, mamãe. Eu vou junto, mamãe. Deixa de dança de rato sapateado de catita e vai logo arrumar teu quarto, Tininha. Maíra, traz um bumbumzinho para mim. Ah, eu trago sim, tá? Tchau. Tchau. Bom dia, seu Bajé. Olá, bom dia, guriazinha. Tudo bem? Tudo bem. E com o senhor? Ah, vamos levando, né? E aí, o que que manda? Ah, eu queria um quilo de macaxeira. Ah, um quilo de macaxeira? Mas o que que é isso? É de comer ou de beber, minha filha? É de comer, é macaxeira. É uma raiz, a minha mãe comprou aqui dia desses. Oi, Maíra. Oi, seu Bajé. E aí? Maíra, fazendo umas comprinhas, é? É, mas aqui não tem macaxeira. Ah, tem sim. Tem? Seu Bajé, é a Ipinho que ela tem, seu Bajé. Ai, Ipinho, mas por que que ela não me falou antes, guriazinha? Eu tenho, olha, um bem novinho. Me aguarda só um pouquinho que eu vou lá pegar. Ai, Ipinho. Ai, Ipinho. Tá aqui, guriazinha. E olha, esse aqui tá novo que nem cabrito desmamado, viu? E olha, pode deixar que eu anoto tudo no caderninho. E esta sacolinha aqui vai de brinde especial, tá? Pra senhora e sua mãe, a Dora Iara. Puxa, muito obrigada. Não é nada, é um prazer, não é nada. Como é que tu sabia que macaxeira era a Ipinho, hein? Oh, a professora me ensinou lá no colégio. E sabe, Maíra, na hora eu me lembrei de ti. Lembrou de mim? Eu sempre lembro de ti. É? É, sim. Ah, é, bom, é, eu tenho que ir pra casa, viu? A mamãe está esperando com o, é, com o Ipinho. É. Mamãe. Deixei a macaxeira, é, o Ipinho. Ai, sei lá, é tudo a mesma coisa. Tá tudo lá em cima da mesa da cozinha, tá? Trouxeste meu bombom? Puxa, esqueci. É que eu encontrei o Tuca, sabe? Ah, sim. Aquele que você chama de Bobo. Não, é, quer dizer, é, mais ou menos. E antes mesmo tu disseste que ele era Bobo, que ele fala todo esquisito. Ai, é que ele só fala diferente da gente. Ele fala diferente. Não fala igual a gente. Tem um jeito esquisito, mas também é tão bonito. Tem um jeito esquisito, mas também é tão bonito. O que é que tem que a gente sente um friozinho de repente? Congela a mão e pé e fique igual um picolé. Corro, manta, luva e meia, tanta roupa eu fico cheia. Corro, manta, luva e meia, tanta roupa eu fico cheia. O que é que tem que a gente tente? Ser um pouco diferente. Pois no fundo toda gente diferente é igual a gente. Pois no fundo toda gente diferente é igual a gente. Só não seja indiferente. Se não sabe, então invente. Para ser bem diferente basta ser igual a gente. Para ser bem diferente basta ser igual a gente. Para ser bem diferente basta ser... Igual a gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti